É uma experiência única, assim, quem ama futebol sabe que isso é a vida. Um sonho de todo menino da favela, né? A gente não pode parar só na praça das favelas. É o mesmo sono porque é um caminho que eles correm, né? Porque não vai ser só futebol, não. Vai além do futebol. A saída da favela, é nós que estamos treinando na chuva, no sol, pegando duas conduções para vir para ir treinar. O maior torneio de futebol de campo do mundo entre comunidades está transformando a realidade de São Paulo. É uma esperança muito forte no peito de todos os jogadores. Para nós aqui da comunidade é uma Copa do Mundo. E próximo sábado, duas da tarde... Aqui é a comunidade do Parque Santo Antônio, está na final da Taça das Favelas. Parque Santo Antônio e Favela do 1010 vão escrever uma nova história na grande final. E o pequeno, que estamos na final? Taça das Favelas, ao vivo, direto do Pacaembu. Pacaembu é logo ali.